Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP nascidos em setembro começam a receber hoje o abono salarial. As informações com Tiago Pimenta. A notícia é para os trabalhadores nascidos em setembro e que tem direito ao abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. O benefício já pode ser recebido a partir de hoje. E para quem tem conta na Caixa, o depósito já foi feito automaticamente na terça-feira. Já os servidores públicos que têm direito ao PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vão receber o abono pelo Banco do Brasil. No caso do PASEP, recebem o benefício este mês os servidores cadastrados sob número de inscrição com final 2. Tem direito ao PIS-PASEP os trabalhadores cadastrados há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018. É preciso também que a remuneração recebida esteja na média de até 2 salários mínimos. Outro requisito importante é estar com os dados corretos na RAGE 2018, a relação anual de informações sociais que foi entregue ao governo federal no ano passado. O abono pode ser sacado até o dia 30 de junho do ano que vem. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o governo agora. O Ministério da Educação e o INEP apresentaram agora há pouco os dados do Censo da Educação Superior. O levantamento mostrou que mais de 8 milhões de alunos estavam matriculados em cursos do ensino superior no Brasil em 2018 e que cerca de 1 milhão deles estavam concluindo a graduação. O Censo da Educação Superior também mostrou que as vagas oferecidas em cursos de graduação à distância cresceram no ano passado. Passaram de 4 milhões em 2017 para 7 milhões em 2018. Ao longo da nossa programação, você acompanha todas as informações sobre essa pesquisa. Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Seguem hoje para a região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, para auxiliar no combate a queimadas. Selma Dias tem as informações. São 34 homens do Corpo de Bombeiros que deixaram hoje de manhã o Distrito Federal em 6 viaturas em direção ao Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos mais de 800 focos de incêndios que atingem essa região do Pantanal. Antes da partida, os oficiais se concentraram na Academia de Bombeiros Militar aqui do DF por volta das 7 da manhã e deram início a essa ação que vai contar também com uma aeronave. Essa medida é uma parceria entre o governo do Distrito Federal e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, órgão que liberou cerca de 350 mil reais para bancar os custos dessa operação. Esses homens que foram enviados lá para o Mato Grosso do Sul não tem data para voltar. Eles devem ficar o tempo que for necessário para ajudar no combate a esses incêndios. Selma Dias para o governo agora. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto